Eu acho que nem aqui não vai virar galera, infelizmente Eu encosto lá atrás, eu encosto aqui no meio Não vai ter meio termo não, hein Salve, salve galera, beleza? Bem-vindo ao canal, pressão de hoje que vai sendo com esse conjuntão aqui ó, 30 metros Cuidei só que brabo Conjuntão aqui zerado, né? Fino do fino Estamos aí com o eixo erguido aí por enquanto Depois eu vou estar fazendo o carregamento daqui a pouco, né? Aqui em Itacoarituba O carregamento vai sendo ali pra Itaí, hein galera? Interiozão de São Paulo, né? Espero aí que vocês gostem aí da pressão de hoje, que foi esse Dafão muito top O Dafão que tá liberado aí pra download, né? Com alguns opcionais Já carreguei, vai sendo da M29 As rodas aí do Jones O MJ Custom Então, quem curte a viajada de hoje com o conjuntão Já bora fortalecendo aquele joinha, né? Não custa nada, ajuda demais Então, contei com o apoio de todos vocês E deixe aí no comentário o que vocês acharam aqui do Dafão, hein? Olha só que bacana aí, o bichão Os 105, 510 Esses três limpadores aqui é massa demais no Dafão, cara Curto pra caramba Esse daqui é o mais antiguinho, né? Mas não deixa de estar top E é isso, hein, povo Bora ali carregar, né? Se eu não me engano vai sendo arroz, cara Licença aí, motora É arroz mesmo, ó 49 toneladas Da Quarituba até Itaí, né? Então, bora acelerar aqui Pensa no interiorzão louco também, hein? Cuida E quem não tá participando ainda do sorteio, galera Que vai sendo aí do PC Gamer completo Com monitor Câmbio, manopla, volante também, né? Tudo completaço zerado Com a configuração aí bem top também, né? Deixei pra vocês aí o link na descrição Também fixado aí no comentário Pra que quiser participar No real você já participa e concorre Esse prêmio aí bem qualificado, né? Que vai com quatro jogos também originais instalados Um deles é esse aqui que é o ETS2 Com alguns mods também, né? Já vai com esse mapa aqui original também Já com o login lá do site, né? Alguns mods aí de caminhões, carretas Um de vocês vai levar esse prêmio aí bem top Então, boa sorte pra todos E é isso, hein? Vamos que vamos Lembrando também que tem pacotes promocionais, né? Comprando aí dez números aí Cada um sai sessenta centavos E comprando vinte e cinco números Cada um sai a cinquenta centavos, hein? No caso aí, comprando cinquenta números, né? Sai a cinquenta centavos Então, boa sorte, hein, povo? Simbora que carrega o brabo Cachote vazio Não dá faturamento não, hein? Pelo jeito aqui é bem curto, cara, esse caminhão Puxar um arroz ali é o que liga, hein? Já chegamos aqui na City, aqui, ó Agora é só em busca da empresa, hein, povo Puxar um arroz ali é o que liga, hein? Pensando em cidades, hein, que tá top aqui, cara Minha empresa é por aqui, hein? É, mas lá na frente Só um Geraldo aí, pelo jeito, ó Marquendo o pneu ali e fez, hein? Marquendo o pneu ali é o que 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 o Agora é achar a entrada aqui Aproveitar que a pista está limpa Vamos embora Vamos pesar aqui vazio Depois a gente pesa carregado Não quis pesar não Já bora baixar aqui os eixos também Cadê a marcação que eu não estou achando Entendendo é nada Ah, está aqui do lado Só que era ao contrário Bora carregar assim mesmo, danada Bora encher o caixote Prontinho, tudo certo Carregamento bem rápido Máquina ali é ligeira 49 mil quilos Simbora Acho que até sei onde que é essa empresa lá Lá em Itaí Acho que naquela ruazinha lá bem estreita Com vários carros Se for isso já sabe, já era Não vou conseguir lá entrar com esse conjunto não Não tem como desengatar infelizmente Se fosse igual aí o farm Seria top demais Deixava uma carretilha no posto Tinha com a primeira Depois tirava ali o dolinho Pegava a segunda e já era Infelizmente não vai ter como não Mas tentar chegar perto lá do descarregamento Eu vou tentar Lá no novo eixo curtinho já foi bem apertado Quase que não teve como carregar Embora imagina só no 30 metros Tinha com a primeira Tava demorando Manobrar esse daqui é uma beleza Tamanho enorme aqui na empresa Esse cara deixa aquele portãozinho lá bem estreito Só pra dificultar né Será que pesado agora pesa? Entrar errado de novo cara Ainda bem que é só um jogo né Se fosse de verdade estourar o pneu tudo Não quis pesar não Só tem a balança né Tá sem o íconezinho aqui de pés Pior que tem o ícone Não quer pesar mesmo Esse câmbio que eu botei de 16 marchas aqui é pra força mesmo cara Ele é muito curto Passa a marcha o caminhão não ganha velocidade E tá aí é pra aqui né Pra esquerda E simbora Eita louco E é isso né Tá aquela marcha agora no carro Acho que esse aqui é o câmbio automático mais feio que tem cara Olha que esquisito Parece aquele ligador de farol né Do Gol Muito estranho tá Bora indo aqui de boinha Que é apenas 15 km Tá dando uma queda de FPS Eu não sei porquê mano Deixar aqui no alto Esse mapa veio com algumas partes aqui nele Pesado cara Do nada Deixar em 150 hein Já que tá em 2k né Aqui em cima Bora ver se resolve Reduziu um pouco que o gráfico Infelizmente Mas tá mais fluido pelo menos Esses post novos aí do Eldorado Tá top demais né Tá muito realista Tá primeirinho aí Será Me dá ele mais um roubagem ali na frente Tá romco louco viu Tá romco louco viu 50 km pra roubagem ali na frente Tá bom né O cara aqui deixou na mão de novo, cara Ele vai parar com certeza, tá muito pesado O pior que ainda subiu Chegando aqui já em Itaí, né Chegando na partezinha aqui estreita Vou tomar esse câmbio aqui primeiro Se pudesse desengatar, parar nesse postinho aqui na frente Já era Eita, segura Aqui não quer desengatar Vou tomar esse câmbio aqui, cara Agora vai Agora foi, hein Simplesmente do lado que eu acho que vai ter nome dela depois, hein Um grande churrasqueira montado ali, ó Tem que dar as construções, né Agora que tá aqui, ó O segredo Dessa vez vai ser impossível Passar ali, cara Começando bem aqui, ó Acho que nem aqui não vai virar, galera Felizmente Acho que vou acabar com esse pneu aqui no posto, mas vou virar no posto mesmo, hein Acabou até com o ar aqui do DAF, já, mano Acabou até com o ar aqui do DAF, já, mano Vai lixar os pneus aqui agora nessa curva, viu Ainda mais pesado, né Ainda mais pesado, né Eita, ó Eita, ó Eita, ó Não vai isso mais não, 30 ovos a 10 reais Isso daí foi antes da pandemia Eita louco, agarrando é tudo Pelo menos ele vai um pouco mais alinhado Mas da empresa ali acho que não entra não Eu encosto lá atrás, eu encosto aqui no meio Não vai ter meio termo não Pular estacionamento vai ser o jeito Afina ali Vixe Você tá doido Dessa vez vai pegar Manobre é aqui E eu não sei o que que eu faço agora Aqui atrás já vai encostar Não tem nem jeito Deu ruim Agarrando ali já Tá agarrando e não é pouco não Não adianta nem curvar aqui Não vai caber ele mesmo Bora entrar aqui nessa empresa Tentar descarregar aqui e dar ali Aqui nem sendo o cara mais ninja aí da rodagem Já consegui manobrar isso daqui Impossível Ao menos se desengatasse né Ao menos eu tirei ele da rua ali ó Quero ver saída aqui agora né Se fosse um lugar espaço Daria pra tentar pelo menos Bora deixar ele aqui mesmo hein galera Vou nem tentar mexer não cara Impossível Pois eu aperto um enterro ali e já era né Esse lugarzinho é brabo moço Cê tá maluco Bora descarregar ali agora Ali pulando o estacionamento Ver se a gente consegue sair daqui pelo menos hein O que é difícil também né Deu uma atrasada aí Vai saber porquê né E é isso Conjuntão agora vazio Pra ajudar aí viraram pra nós né Deixa eu ver se arruma um jeito de sair daqui cara Tá complicado viu Tá difícil galera Tem que raspar em tudo aqui cara O retrovisor já era ali pelo jeito Tá Agarrou o eixo Quando o GPS joga na fria aí ó Mais ou menos assim que os caras passam Vai arrebentar tudo ali um dólinho Ainda bem que ele é Daquele que dá pra virar bem né Mas ainda assim vai pegando a carreta lá ó Olha o porte como ficou ali a fina Vai lá asqueira viu Os mesmos carros Os caras que ainda papeando aqui ó Não dá licença pra gente pra assar né Darf não quer subir nem na guia É difícil hein povo Lá atrás também vai pegar ó Impossível né cara Passar aqui sem pegar Não tem como Pequena pressão hein Aí ó Tem uma consertada braba ali você viu Viradinha no posto Tem uma fiorina do ovo aí ó Virar por aqui mesmo hein Quero derrubar a moto novamente não Eita lasqueira Quebra tudo O motor é só meio pesado a empresa Mas é isso hein galera O importante é que descarregamos né A próxima vez tem que ver primeiro Qual a empresa que é pra descarregar mano Bora parar aqui no postinho hein Eita asqueira Agora é esperar um novo contrato aí, hein, povo. Espero aí que vocês tenham gostado aí da pressãozinha aqui de hoje, dos desafios, né. Quem gostou, bora fortalecendo aquele joinha. E quem tá participando aí já da ação, galera, que é a quinta ação do PC Gamer completo. O volante, câmbio, manopla, né, configuração bem top. Comenta aí a cidade de vocês. Cidadezinha que vai aí esse kit completo, né. Lembrando que se for perto aqui tem uns 300kms, eu mesmo vou levar pessoalmente. E conhecerem a pessoa que comprou aí os números. E é isso, hein. Boa sorte a todos. Quem quiser participar, o link tá na descrição e também no primeiro comentário fixado. Também tem um QR Code aí na tela, né, pra quem assiste pela TV. Então é isso, hein, povo. Boa sorte pra todos, tamo junto. Falou, abraço, tudo de bom.